Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Outra série Falando rápido Essa aqui como tem dois sons com TH Eu já indico a você, se ainda não assistiu Assista o meu vídeo onde eu falo como é que se faz o som do TH Beleza? Que é muito importante no inglês Outra série bem legal Ok? Próxima série Friends Excelente série, se você quiser assistir, super indico ela É uma série de comédia muito legal E você tem muita expressão idiomática nessa série Assim como nas outras, mas essa é bem legal Friends Mais uma vez Friends Outra série House Essa série é bem famosa Não é house Cuidado com o que você fala House É o mesmo som daquela bailinha House Ok? Outra Homeland Outro dia estava passando na TV aberta Homeland Mais uma vez Homeland Certo? Próxima série Vampire Diaries Vampire Diaries Mais uma vez Vampire Diaries Outra série Supernatural Essa é bem bacana Supernatural Supernatural Falando rápido Supernatural Ok? Essa é um trava-língua em especial Pretty Little Liars Pretty Little Liars Complicadinho? É só treinar que você consegue falar lá rápido depois Pretty Little Liars Certo? Próxima série Nome de série Revenge Bem famosa também Passou em TV aberta Revenge Não é revenge Revenge Certo? Prison Break Prison Break Mais uma vez Prison Break Outra True Blood Não é True Blood True Blood Mais uma vez True Blood Próxima série Gossip Girls Não é Gossip Girls Gossip Girls Gossip Girls Próxima série Two Broke Girls Two Broke Girls Mais uma vez Two Broke Girls Outra série Two and a Half Men Essa é bem complicada porque muita gente escutou aí na TV por aberta o próprio narrador dizendo Two and a Half Men Isso é um erro Em inglês dois homens e meio Two and a Half Men ou Two and a Half Men Não tem som de E não é Half Half ou Half A diferença é que o Half é uma vertente mais americana dessa pronúncia Então o certo é Two and a Half Men Two and a Half Men E outra tão famosa que agora tá aí tem livros e é uma série sensacional bem complicada de se pronunciar que é o Game of Thrones Game of Thrones Vou ficar em especial nessa porque essa tem um som do TH que nem da Big Bang Theory só que ela é mais complicada de se pronunciar Então observe Game of Não é Game of Quando você tem só O-F que é a preposição de do você tem o som de of som de V Ok? Você só fala off quando for O-F-F Como for O-F é of Então Game of E não é Trones tem um TH Então é Thrones Thrones Para você aprender a fazer esse som assista no vídeo sobre o som do TH Ok? Você tem que colocar a língua entre os dentes e pronunciar Thrones Game of Thrones Game of Thrones Ok? Gente, eu espero que tenha ajudado vocês com essas dicas de pronúncia que são excelentes lógico para você pronunciar essas palavras e também eu dei uma excelente dica de séries de TV que você pode assistir para melhorar o seu inglês na sua casa Então, se você gostou dá um like aqui compartilha esse vídeo e se você ainda não é inscrito por favor se inscreva aqui embaixo e deixe seu comentário Sugestões eu aceito coloca aqui nos comentários Beleza, galera? Qualquer outra dúvida comentários Te vejo no próximo episódio numa próxima aula de inglês Valeu! Bye bye! Tchau! 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 Tchau!